a oficina grau na baia que nós vamos montar esse movimento central bebê 52 tá nós vamos usar aqui graxa motorex esse instalador de de rolamentos tá vamos ver aqui do outro lado que nós podemos usar aqui esse aqui nós vamos usar aqui os instaladores 6806 e 6805 e vamos fazer essa instalação aqui que vai ficar show antes porém vamos lubrificar esse rolamento com graxa motorex e colocar aqui a tampa a destaque o outro rolamento lubrificação com graxa motorex eu gosto de lubrificar essa caixa aqui para evitar que se por acaso alguma sujeira venha de baixo para cima com certeza a graxa vai evitar que chegue ao rolamento embora o rolamento tenha lá uma proteção vamos lá vamos usar o lado correto né vamos lá aqui nós vamos usar o 6806 coloca aqui o rolamento ou a caixa né o rolamento é o 05 pronto gostou só fechar agora prontinho instalado vamos para o próximo instalação realizada vamos aqui ao próximo é muito rápido né usando ferramenta correto além de ser rápido fica bem profissional beleza tá instalado vou mostrar aqui para você tá aí ó instalação feita com sucesso vamos colocar aqui as capinhas colocar a parte interna e tá feito beleza oficina grana bike eu estou aqui aí e então eu vou aqui eu estou aqui Obrigado.